A pancolite ou retocolite ulcerativa, ela é uma doença inflamatória do nosso intestino. Uma doença crônica, o quadro leva a inflamações e ulcerações no intestino grosso e também na mucosa do reto. Junto com a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa, ela elenca uma das principais doenças inflamatórias intestinais. Classificada de acordo com a extensão do intestino do afetado, ela pode estar limitada ao reto. Ou afetar partes adicionais do colo, geralmente com sintomas atenuados. As pessoas que desenvolvem a retocolite ulcerativa em idade mais jovem, são mais propensas a ter sintomas graves. Normalmente, ela surge entre os 15 e os 30 anos. Uma minoria dos afetados sofre o seu primeiro ataque entre os 50 e 70 anos. A doença pode ser classificada de acordo com a intensidade que afeta o seu segmento, quando ser leve, moderada ou grave. A causa exata dela é desconhecida. Anteriormente, acreditava-se que a dieta ou o estresse podiam estar relacionados com a causa da doença. Mas agora, a gente sabe que isso pode apenas agravar o problema e não causar realmente a colite ulcerativa. Ela acaba não sendo só essa causa. Uma possível causa é o distúrbio do sistema imunológico, de uma forma semelhante quando a nossa imunidade tenta combater esse vírus ou essa bactéria. Então, nesse caso, a resposta imunológica é anormal, faz com que ele acabe atacando a célula do nosso próprio organismo. Assim, as células da mucosa do colo do reto é como se o organismo entendesse que o intestino grosso fosse uma coisa estranha e vai tentar combatê-lo. Essa hereditariedade também parece desempenhar um papel muito forte em relação à colite ulcerativa. Uma vez que essa doença ocorre quando as pessoas que têm familiares com doença relacionada a ela. No entanto, a maioria das pessoas que têm a retocolite ulcerativa não tem esse histórico aí familiar. Os sintomas. Geralmente, os sintomas são diarreia ou urgência retal. Algumas pessoas podem ter aí umas 10, 20 vezes da diarreia por dia. O sangramento retal. Dor abdominal, muitas vezes descrita como se fosse uma cólica. Prisão de ventre, a constipação. A constipação é muito menos comum do que a diarreia, tá? Perda de apetite, febre, perda de peso, anemia, muco, que é pus nas fezes e outras manifestações extras intestinais. Como articulares, bilares e oculares. Outros sintomas podem ocorrer, tá? Hemorragia gastrointestinal, dor nas articulações, feridas na boca, náuseas e vômitos, caroço ou lesões também na pele. Outras condições, como um sintoma semelhante, pode incluir doenças de crawl, diverticulite, síndrome do intestino irritável, câncer de colo e entre outras colites. De acordo com os especialistas, poucas pessoas sabem que essa doença também pode envolver outros órgãos. Tanto do aparelho digestivo, como no caso do fígado, como a da pele, das articulações e também dos olhos, tá? Existem tipos aí. A proctite ulcerativa, que é de acordo com a sua localização. A inflamação fica na área mais próxima do ânus. Desse modo, o sangramento retal pode ser o único sinal dessa doença. Uma forma de colite ulcerativa tem de ser mais grave. Também tem a proctitocimoidite. Isso mesmo, essa inflamação, ela envolve o reto e o colo também, tá? E os principais sinais são a diarreia com sangue, cólicas abdominais e dor abdominal. Também tem a colite do lado esquerdo, a pancolite e a colite ulcerativa severa aguda, tá? No caso da doença de Kroll, verso a retocolite ulcerativa, ela é, junto com a doença de Kroll, e elas sejam as principais doenças que tenham muitas semelhanças, há diferentes grandes entre as duas, principalmente no que diz respeito à localização delas no trato intestinal. A doença de Kroll pode ocorrer em qualquer lugar do trato digestivo. E a inflamação que provoca pode ser aí algumas partes apenas. As paredes das áreas afetadas é mais espessa, com aspecto de rocha e úlceras, que pode aí se estender para todas as camadas da parede do trato digestivo. Geralmente a dor ocorre no abdômen inferior e do direito. O sangramento não é comum durante a evacuação. No caso da retocolite ulcerativa, a área afetada é tipicamente o colo. Isso mesmo, e a inflamação é contínua ao longo das áreas afetadas, tá? É muito comum surgir a dor na parte inferior e esquerda do abdômen. E pode haver, nesse caso da retocolite, um sangramento durante a evacuação, tá bom? Lógico que tem um tipo de leve, moderada e grave. No caso da leve, a forma da manifestação é mais frequente, que inibe aproximadamente 60% dos pacientes, tá? Na moderada, essa forma e os sinais e os sintomas caracterizam claramente uma doença inflamatória intestinal. No caso grave, é uma doença menos incidente, ela é caracterizada por número elevado de evacuações. A pessoa, no caso, quando está grave, ela vai de 20 a 30 vezes aí no período de 24 horas. Pode haver o sangramento reto, intenso e uma febre muito alta. Os fatores de risco são histórico familiar da doença, ascendência judaica, idade entre 15 e 30 anos, tá? E o diagnóstico, ele é baseado na avaliação e no histórico do médico, do que o paciente vai passar para o médico. E também através de exames clínicos, laboratoriais e específicos, tá? Não existe aí um exame detalhado que fique de maneira assertiva se uma pessoa sofre ou não com a doença. Para chegar a esse diagnóstico, o médico vai precisar considerar, investigar todos os sintomas, conhecer o histórico do paciente, fazer os exames físicos e solicitar os testes clínicos, para depois ele fazer uma avaliação de tudo isso num conjunto para poder dar o diagnóstico final, tá bom? Espero muito que você tenha gostado aí do vídeo, chegou até o final. Conta com o seu like, comente aqui embaixo de qual cidade você está vendo o vídeo, dê a sua opinião a respeito dele também, não se esqueça de compartilhar o vídeo, de deixar o seu like e, óbvio, se inscrever aqui no Artrite Rematóide Muito Além das Juntas. Todas as nossas redes sociais estão aqui embaixo, onde você pode seguir a gente lá também. Um beijo no coração, fique com Deus e até o próximo. Artrite Rematóide Muito Além das Juntas. Tchau, tchau!